Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse www.fema.org Acesse o nosso site www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org www.fema.org Acesse www.fema.org Acesse www.fema.org Ace www.fema.org Aces www.fema.org Osana, 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 as maiores alturas Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo pra você, Jesus Não nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, tudo pra você, Jesus E quem sou eu, o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, tudo pra você, Jesus E quem sou eu, o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, tudo pra você, Jesus Nós queremos te entregar, Deus O nosso melhor nessa noite Receba, Deus, o nosso tudo Nós queremos te dar tudo, porque o Senhor é digno Porque o Senhor merece o nosso melhor Então eu te convido nessa noite A entregar o seu melhor aqui nos dias Ao Senhor dos senhores O único que é digno O único que é perfeito em nossas vidas Eu quero te convidar Entregar o seu melhor, amém? Quem é que vai entregar o seu melhor do Senhor? Não é que vai entregar Não é que vai entregar o seu melhor do Senhor? Não é que vai entregar O mundo, amém, Deus Nós queremos a glória do Senhor E o Senhor é chegar Nós podemos ver A palma existe em nosso meio Nós te tocamos Nós te bendizemos Nós te damos o melhor Com palmas Nos 3 anos Nós te damos o mesmo Com palmas Nós te damos o mesmo Mas a palmaço É verdade E nos tempos Mães nós te damos Para a gente Nos tempos Sur la mão Com palmas Nos tempos É O Senhor hoje aqui A sua mão Seu corpo sobre mim Os seus alentos Continuam a cantar O amor de ser Se o que é E o que é o que é E o que é o que é Agora o seu poder A tua glória Encontrar o meu ser Vou levantar As mãos de vão descer Vou levantar O teu nome O que eu sinto O Senhor me doutar Eu quero ver Agora o seu poder A sua glória Encontrar o meu ser Vou levantar As mãos de vão descer Vou levantar O teu nome O que eu sinto O Senhor me doutar Vou levantar O Senhor me doutar O Senhor me doutar Eu vejo a glória do Senhor O Senhor hoje aqui A sua glória do Senhor hoje em mim A sua glória do Senhor hoje em mim O Senhor hoje em mim O amor de ser O Senhor hoje em mim O Senhor hoje em mim O Senhor hoje em mim O que é o que é O Senhor hoje em mim Amém. 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 Lembre-se ao fim dos mentes. Seus cabelos são brancos. Como a velha e seus olhos são como de flor. Aqui tem jovem cheio do Senhor. Que graçam as suas energias pra ele. Eu quero te convidar a você e esse jovem que chegou a vir na frente. A voar. A gastar as suas energias pra ele. A dar o seu melhor pra ele. Leve meus jovens corajosos. Cheios do Senhor. Os homens desforços. Aleluia. A gastar as suas energias pra ele. A gastar as suas energias pra ele. A gastar as suas energias pra ele. Amém. 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 Eu mandei, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, nós sabemos de Cristo, Ele é o Filho de Deus vivo, aquele que desceu do céu, Deus da vida, nós temos o céu, Deus da vida. Oh, 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 oh Que não se venha o meu amor, que não se venha o seu amor Que não se venha o seu amor, que não se venha a chegar ao meu amor Que não se adora, que se fica com o meu amor E se casca, como eu não sei, se desistia com o meu amor O que Deus deseja é a morte vencer E adorar, quer dizer que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um timido de Deus Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és Um conterra, um agitador, qualquer Um agitador, qualquer E o Espírito me revela que tu és E o Espírito me revela que tu és Fique em seu lugar mesmo Feche os seus olhos nessa morte Feche os seus olhos Deus, nós queremos te dizer Que o Senhor é o alto O Senhor é o homem O Senhor é o início O Senhor é a vida O Senhor é o Pai Pois Jesus Nos querendo cheio De dar aquilo que o Senhor merece Não há outro como o Senhor, Deus Diga então Não há outro como o Senhor, Pai O Senhor é o único Em nossas vidas Nós só precisamos do Senhor Nós só precisamos Se o Senhor é o Senhor Não importa as circunstâncias Não importa as dificuldades As situações Nós só precisamos do Senhor No aniversário Que o Senhor Se o Senhor Não importa as circunstâncias Não importa as circunstâncias Que o Senhor Ainda omente Ainda omente Ainda omente Minha 몇 Mais Mente Onde Tend Sherlock Até mais, até mais Como é Deus. Como é Deus. Amém. 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 Deus, ele é além daquilo que nós podemos ou pensamos que ele é e João 3,16 diz o Senhor entregue o seu Filho de gênero para ele, todo aquele que ele não tem isso, mas tem a vida eterna o Senhor entregou o seu Filho, o Senhor e o meu Filho convidam-se não existe amor maior não existe amor melhor às vezes nós andamos procurando alguém para preencher o nosso vazio só o Senhor é do tamanho do seu vazio ei Joguem só o Senhor é do tamanho do seu vazio é do tamanho da forma certa que você precisa o amor do Senhor é tão ousado que mesmo morrer naquela cruz ele não cuida de nós se morrer naquela cruz foi mais suficiente vai sair não por isso que você está aqui hoje por isso que existe um propósito na sua vida hoje é porque o Senhor te ama o que nós podemos fazer é corresponder a esse amor que é puro, verdadeiro, íntegro fiel é o meu Senhor é você se nessa noite você entrou aqui vazio de amor dizendo que a gente tinha na mão dele se você entrou aqui nessa noite achando que não existia ninguém que se importava com você você encontrou ele o Cristo ele que morreu na cruz aleluia foi eu que derramou o seu sangue foi ele obrigado Jesus é o suficiente obrigado o Senhor é o suficiente pra nós Deus o seu amor é o suficiente pra nós nós só precisamos do teu amor aleluia aleluia glória a Deus glória a Deus obrigado Jesus nos três gratos Deus aleluia 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 o seu amor é o seu amor o Pai é o Senhor vem com Deus amém para nós o Senhor Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!